Enche meu corpo, chega mais perto Sussurra que eu gosto e vou me perder Me chama pra casa Pergunta se eu topo O de hoje não passa Eu e você Esquece o telefone Deixa o mundo em moto O avião se o calor consome Melhor se soltar Vou deixar queimar nossa pele preta Há muito desejo E o tesão deixo a luz acesa Pra te ver, te sentir Me toca sem pressa Sacia minha fome Se a hora passar Eu não vou parar Diz que tá no auge Me deixa em transe Se a hora passar Eu não vou parar Oh 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 Hey Chega Chega Domina Decifra meu corpo Sua boca Da minha De novo e de novo Prazer 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 E perigo Causar opção Vou chegar lá Contigo Tô na sua mão Esquece Esquece o telefone Esquece o telefone Deixa o mundo em moto O avião se o calor consome Melhor se soltar Vou deixar queimar nossa pele preta Aumento o desejo e o tesão Deixo a luz acesa Pra te ver, te sentir Me toca sem pressa Me toca sem pressa Sacia minha fome Se a hora passar Eu não vou parar Diz que tá no auge Me deixa em transe Se a hora passar Eu não vou parar Me toca sem pressa Sacia minha fome Se a hora passar Eu não vou parar Diz que tá no auge Me deixa em transe Se a hora passar Eu não vou parar